Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vim fazer um vídeo aqui, né, das minhas rosas lindas, maravilhosas. Estou sumida um pouco com elas. Quem ama as roseiras já deve estar com saudade, né, gente? Começando aqui por esses três pés de rosa amarela. Aqui ao meio tem uma mesclada, cor de rosa com branco, linda, perfumada. Olha, gente, como está perfeita. E agora, meus amores, que a chuva está diminuindo, né, já tem mais de 15 dias que não chove aqui. As roseiras já deu aquele upê, né? Olha, gente, escondidinha aqui. A rosa mesclada está bem florida, bem linda, olha. De cá tem mais, olha. Ih, gente, eu acabei de fazer a rega nelas, gente. Já é tarde do dia, né? Como eu disse, gente, as roseiras é uma das plantas que gosta de ser regada com sol quente, batendo nelas. Ela não importa, olha. Cheio de botões, gente. Coisa mais perfeita, olha. Todo lado tem botões, meus amores. Aqui eu tenho dois pés, que é a gema de ovo e uma outra, que eu não sei o nome, é a amarela mais clara. Mas as três são perfumadas, gente. Agora mesmo é mais ou menos 11 horas da manhã, né? E eu fiz a rega nas roseiras. Porque, gente, ela ama ser regada com sol quente. Não mata as raízes, gente. Desde que o vaso não esteja em contato com a terra. Os meus vasos... Com a terra não, gente. Com o chão, assim, ó. Os meus vasos ficam sempre assim, ó. Tá parecendo a minha sombra aí na filmagem. O sol tá virado. Tá vendo? Sempre em cima da madeirinha. Ali debaixo daqui isso também tem. Pra não ter contato diretamente com esse piso, que ele é muito quente, né? Pra não queimar as raízes. Olha, gente, que coisa mais perfeita. Amo isso aqui de paixão, gente. Amo. E ó quem diz que ama também aqui, ó. Beija a mim. Ô, bebezinho lindo. Vem filmar com mamãe, amor. Mas... Não? Não vem também tá aqui com a mamãe. Não é você, não? Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Olha, deu bom dia pro pessoal. Eu tô aqui fazendo companhia pra mãe xinha. Então, gente, voltando aqui. Esse amarelo gêmeo de ovo é tudo, né? Ai, muito linda, gente. Amo isso aqui, ó. O que foi, bebê? Olha, gente, essas daqui que abriu. Essa aqui é uma clara, ó. Abriu um botão e o outro aqui do lado pra abrir, ó. De cá tem outro, que é da mesma. E aqui, gente, eu tenho misturado aqui, ó. Três botões da lilás. Deixa eu juntá-los aqui, ó. Tá vendo? Da lilás. E aqui, aquela mesclada escura, que eu já mostrei aqui no canal. Tá vindo flor. Agora, meus amores, como a chuva deu uma diminuída, elas vão recuperar melhor. Vai cair essas folhas que já estão machadas e vai vir folhas novas. Olha, gente. Essa aqui é a pendente, meus amores. Aí eu coloquei esse gainho aqui, pegou e ficou aí. De cá, aquela ainda tá com as rosas, tá? Já no final. Mas ainda continua vindo alguns botões. Também tem que fazer uma posta. Gente, essa aqui tá gigante, viu? Ela tá num tambor grandão, ó. E ela tá grandona. Mas não compara aquela gigantona lá, olha. O tamanho daqui é o negócio. Essa aqui é a outra pendente branquinha. Gente, isso é normal agora as folhas ficarem assim, ó. E cair, tá? É normal, olha. Essas aqui, gente, não é doença, ó. Tipo aquela ali, ó. Isso aqui é natural da roseira, tá? Porque as que tá doente, as que pega chuva. Tipo, a mancha é diferente, olha. Aqui, pra tirar a folha pra vocês verem. É diferente, olha. É amarelo com preto ou amarrão, tá vendo? Quando é caindo por velhice... Vou mostrar no chão aqui pra vocês verem a situação, gente. Que eu fiz a rega e derrubei, ó. Essas aqui, gente, é natural. Essas folhas, tudo aqui no chão, ó. Natural dela, porque tá na época delas cair pra vir novas brotações, ó. Que essas aqui não pegam chuva, então essas aqui não adoecem, né? Essas aqui tá debaixo do plástico. E vocês podem observar que já tá todas peladas, ó. Falta poucas folhas pra cair. Essa também, né? Essa aqui, gente, é aquela perfumada pendente, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é velhice. Graças a Deus, essas não adoeceu. Aqui tem outra, também não adoeceu. Tá caindo normal de velhice. Essa aqui também não adoeceu, né? E nem essa, meus amores. Olha como tá espetacular. Arrastando as artes lá no chão, ó. Não caiu nenhuma folha com doença, né, gente? Com doença. Agora, gente, essa parte daqui, ó, é a mesma roseira, ó. Essa parte aqui que pegava a água da chuva, essas galhas aqui, ó, caiu precocemente. Já tem bastante tempo que tá peladinho assim. Agora, essa daqui... Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Folhas velhas, ó. Secando e caindo, tá? Pedindo já uma poda, né, gente? Mês agora que vem, vou fazer uma poda nelas, né? Pra elas já vêm mais flores para nós. Ó, gente, essa aqui é uma branca de cacho, grandona também. E dessa vez vem mais florzinha, gente, olha. Ela já floriu mais aí, gente, ó. Essa aqui já tá caindo diferente, como eu disse, é diferente porque caiu antes com a mancha negra e a ferrugem, né? É bem, totalmente diferente. Olha o tamanho desse negócio, gente, aquela pendente gigante. Olha isso, essas artes. Gente, se eu não cortar aqui, ó, vai arrastar no chão. Mas daqui a pouco já é hora de fazer poda, né? Mês que vem eu já faço a poda. Não vou esperar chegar em julho, em julho, gente, por quê? Senão elas vão começar a brotar e eu não vou ter coragem mais de fazer essa poda, né? Gente, vai dar muda demais da conta. Muita muda. Olha, essa aqui é a amarela. Que tem quatro no pé, tem essa amarelinha linda, muito bonita. Daqui tem uma laranja, dali tem outra laranja clara. E tem um pezinho cor de rosa perdida aí no meio, né? E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, falar pra vocês que agora pra frente as roseiras recuperam, né? Porque a chuva diminuiu. Praticamente não vai chover mais, né? Agora só no final do ano. E elas ficam... Caem as folhas velhas tudo agora pra vir na abrotações. Se os pés for mais velhos, igual esses mil aqui, gente, os que tem mais de um ano, Que já tem... Vai fazer dois anos, eu vou fazer uma poda mais radical. As que é mais nova, tipo que eu plantei o ano passado, Do meio do ano pro final do ano, eu não vou fazer essa poda. Porque elas ainda são roseiras novas. Eu não tenho coragem de fazer. E pode correr o risco de eu matar o pé, né? E espero que vocês tenham gostado de ver as lindonas mais uma vez aqui, né? E até o próximo vídeo. Tchau!